Olá, eu sou o Vasco Santos e na última semana andei a testar a Quimico DTX 125, que é uma scooter com este aspecto desportivo e aventureiro, mas que pode ser conduzida por quem apenas tem a carta a um. Para além do seu aspecto, um dos argumentos fortes de venda é o sistema Keyless, em que toda a gente já sabe o que é, mas vai de acordo com a ideologia da marca de ter uma moto super fácil e simples de utilizar, em que basta utilizar aqui este botão no meio e conseguimos fazer tudo, como abrir o depósito de gasolina, abrir o compartimento por baixo do assento onde cabem dois capacetes, ligar a moto, bloquear o guiador, entre outras coisas. Tem também uma ficha de 5V, bastante prática para carregar o telemóvel ou qualquer outro dispositivo, como por exemplo um GPS. Uma das características que mais gosto é o espaço para arrumação. Por baixo do assento cabem perfeitamente dois capacetes ou se quisermos ir às compras do dia-a-dia, compro muito bem a função. Por baixo do guiador tem também este compartimento que utilizei muitas vezes para guardar o telemóvel. Afinal de contas, ter uma scooter tão volumosa tem estas vantagens. Já para não falar da melhor proteção aerodinâmica, que dá muito conforto, especialmente nas vias rápidas, e é aqui que esta scooter se destaca das concorrentes mais pequenas e baratas, como a Honda PCX ou a Yamaha N-Max. Claro que isto tem um preço, mas quem compra uma scooter destas não é o típico cliente que quer poupar e dá prioridade ao preço. É quem tem poder financeiro e que ao mesmo tempo se quer distinguir do comum dos motais. Do outro lado da moeda, está claro um motor pequeno numa moto mais pesada que as comuns motas que falei agora mesmo, portanto dei por um pouquinho a acelerar sempre a fundo, seja a arrancar, seja a rolar. É uma excelente primeira moto ou uma moto utilitária, muito fácil e prática de utilizar. Acredito que quem goste realmente de motos, vai querer dar o salto para uma mais potente. Mas claro que terá também de dar o salto para uma escola de condução, ou então assume que esta é uma moto utilitária e terá uma outra para aventuras diferentes. Não filmámos de noite, mas deixo uma nota bastante positiva para a iluminação full-air. Elumina uma área bastante grande e lá está. Também não se pode comparar com a iluminação de uma scooter mais barata, porque esta é realmente superior. Esta DTX 125 tem controle de tração, mas na verdade não serve para muito, porque é um motor pequeno e podemos acelerar sempre a fundo e estamos em segurança. A curvar é uma scooter que inspira confiança e é efetivamente segura. Este aspecto aventureiro pede algumas saídas fora de estrada alcatruada, mas sem grandes exageros. Visto que a suspensão é boa, com um curso suficiente para fazer uma estrada secundária, este terra batida, mas lá está, com moderação. Resumindo, esta é uma scooter 125, mas com a imponência de uma maxi-scooter, dá para ser conduzida com carta A1, é fácil de utilizar e dá para sonhar com algumas aventuras. Espero que tenham gostado e obrigado por estarem desse lado. Legenda Adriana Zanotto